Seja muito bem-vindo ao RNC News, o seu jornal do imigrante com a mais recente notícias e fatos que cercam o universo dos imigrantes ao redor do mundo. A União Europeia recomenda que países aceitem todos os turistas vacinados. Rússia reconhece dependência de regiões separatistas da Ucrânia. Portugal estende até o fim de junho validade de vistos vencidos e elimina a obrigatoriedade de prova contra a Covid-19 em restaurantes. Acompanhe mais detalhes sobre estas notícias aqui no RNC News. Após quase dois anos de pandemia de Covid-19 e uma série de restrições de viagens, o Conselho Europeu recomendou nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro, que os Estados-membros aceitem a entrada de todos os turistas vacinados. A orientação é de que a medida seja válida para passageiros imunizados com as vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos e pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como é o caso da Coronavac, aplicada no Brasil. Os países membros da União Europeia não são obrigados a cumprir as recomendações. Desde o ano passado, a maior parte das nações europeias realiza flexibilização nas regras de viagens, voltando a aceitar turistas de fora da União Europeia, como é o caso dos passageiros do Brasil. No entanto, apesar de existir uma recomendação do Conselho Europeu, cada país possui regras próprias de viagem. Em pronunciamento, na noite segunda-feira, dia 21, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu a independência de duas regiões separatistas do leste da Ucrânia, a República Popular de Lugansk e a República Popular de Lonex. O líder russo afirmou que já deveria ter tomado a decisão e que formalizará o reconhecimento em breve. O discurso do presidente, que foi televisionado, provocou reações imediatas de líderes europeus. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a ação de Putin é uma violação flagrante do direito internacional e da integridade territorial da Ucrânia e dos acordos de Minsk. Ursula acrescentou que a União Europeia e seus parceiros reagirão com unidade, firmeza e determinação em solidariedade com a Ucrânia e confirmou que reagirá com sanções contra os envolvidos neste ato ilegal. Portugal renovou pela quarta vez a medida que permite a validade de vistos e autorização de residência de imigrantes, vencido desde 22 de fevereiro de 2020. Os documentos serão válidos até 30 de junho de 2022. A determinação entrou em vigor sábado passado, dia 19 de fevereiro, conforme publicação no Diário da República. O decreto não especifica quais vistos, apenas descreve como os documentos e vistos relativos à permanência em território nacional. A medida foi criada no início da pandemia de Covid-19 e vem sendo prorrogada desde então. A anterior foi publicada no último dia de 2021 em dia validade até o final de março, sendo agora estendida até 30 de junho. Portugal dará início à fase de flexibilização das regras impostas para conter a pandemia de Covid-19. O governo decidiu quinta-feira passada, dia 17 de fevereiro, que o certificado de vacinação, recuperação ou teste negativo deixará de ser exigido em restaurantes, hotéis e eventos. O exame negativo adicional para entrada em casas noturnas e o certificado também deixarão de ser obrigatórios. As novas medidas devem entrar em vigor nos próximos dias, uma vez que precisarão ser publicadas no Diário da República. Com o fim da necessidade de testes em restaurantes e hotéis, os turistas brasileiros, por exemplo, serão beneficiados. Por não terem documento reconhecido oficialmente, os viajantes precisam de exames para acesso a estes locais. Quando a flexibilização entrar em vigor, os turistas terão mais facilidades para atividades comuns em roteiros turísticos. No entanto, o teste para a entrada no país se mantém em vigor. Este foi o RMC News desta semana. Comente logo abaixo sua opinião e reação sobre as notícias passadas na edição de hoje. Não esqueça também de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri